Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Bom, passo aqui hoje para responder dúvidas sobre HGLG. É um fundo que as pessoas demandam muita informação justamente porque são quase 300 mil cotistas. Isso mesmo, 300 mil cotistas. Então, isso faz com que o fundo tenha uma contatividade muito grande, uma chegada muito grande de investidores, pessoas que estão começando a investir, que estão acessando o mercado de fundos imobiliários. Então, elas nos perguntam muito. Então, podemos fazer esse vídeo sempre aqui para vocês. Sem problema nenhum. Até porque cada vídeo sempre tem uma coisinha nova que você possa aprender. Mas antes disso, compartilhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, curta e acesse todo o conteúdo disponível aqui que a Suno prepara para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Perguntas e respostas sobre o nosso HGLG11. Muita gente mandou, então tem algumas perguntas aqui. A gente selecionou, juntamos algumas. Então, vamos lá. Tá bom? Olha que pergunta. Considera a gestora, o Credito Suíça, a melhor do Brasil? Então, assim, eu acredito que seja, sim, uma das melhores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Credito Suíça tem história, conseguiu deixar aí os seus produtos bem atrativos durante muitos anos, conseguiu entregar resultados. Então, sem dúvida nenhuma. É difícil falar a melhor, porque às vezes você vai ter sempre um produto aqui, outra ali, em outra gestora que possa fazer, talvez, um pouco mais de sentido quando você compara um par contra outro, né? Mas, sim, o Credito Suíça é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores gestoras do Brasil. Tá joia? Bom, acha que vale a pena comprá-lo com PVP acima de um? É uma pergunta interessante. Como vocês sabem, a gente não orienta compras e vendas num vídeo público assim. Mas, o que eu quero deixar aqui para vocês é que muitas das vezes a gente coloca um parâmetro de que eu nunca vou comprar acima de um determinado PVP. Eu acho que o indicador, ele indica, mas ele não decide. Às vezes, você tem que olhar um pouco mais fora deste indicador isoladamente. Então, não vou dizer se vale a pena ou não comprar. O que eu quero deixar aqui para você é uma reflexão, para você avaliar se, excluindo o PVP um pouco acima de um, se outros parâmetros conseguem ratificar a sua compra ou não. Tá bom? Eu acho que, de novo, o PVP é um indicador apenas, não é o catalisador definitivo das decisões. Para fundos de papéis, fundos de fundos, talvez sim possa nortear bem mais as decisões. Mas, num fundo de tijolo, ainda mais do porte do HGLG, você tem que olhar, talvez, por outro ângulo antes da decisão final. Tá bom? Por que o dividendo só cai de alguns anos para cá? É uma pergunta bem provocativa e vale a gente bater um papo sobre isso. De fato, se você olhar um determinado recorte, a renda do HGLG caiu. Mas, se você olhar agora um recorte mais novo, ela vem subindo, vem subindo forte. Inclusive, repondo muitas das coisas que ele perdeu. Por que isso? Porque, normalmente, nós olhamos para fundo de tijolo apenas o quesito da renda. Porém, um fundo de tijolo com gestão ativa, ele não entrega somente renda. Ele entrega, também, todo o ganho de capital apurado que está dentro dos ativos, que, quando desinvestidos, eles transitam no caixa e podem ser distribuídos. Então, de novo, um investidor imobiliário, ele olha patrimônio e renda. Às vezes, você vai ter que olhar o valor patrimonial, esse mesmo que eu acabei de responder agora há pouco, o valor patrimonial, se ele está crescendo. Às vezes, você vai ter que olhar o rendimento e, às vezes, você vai ter que olhar o ganho de capital. Então, quando você bate tudo isso no liquidificador, a resultante tem que ser para frente. E, no caso do HGLG, sim, historicamente tem entregado um bom resultado, inclusive ganhando da inflação, inclusive com um certo prêmio, ganhando do CDI. Então, isso mostra que o investimento, ao longo dessa década, é um fundo que tem já uma década, ele conseguiu entregar bons resultados. Indo um pouquinho mais, derivando um pouquinho mais nessa análise. É importante demais a gente falar que, muitas das vezes, o investidor, principalmente esses que chegaram aí de 2018, 2019 para cá, eles são muito imediatistas. O recorte temporal deles é muito restrito. Ainda mais no caso que, no meio de tudo isso, nós tivemos uma pandemia gravíssima. E isso desfigurou um pouquinho as expectativas de alguns fundos. O que eu quero dizer para todos vocês é que, muitas das vezes, o ciclo imobiliário é um pouco mais longo do que a gente gostaria. Às vezes, o gestor compra um fundo e, somente depois, 5, 6, 7 anos depois, mesmo recebendo renda, é onde você vai ter, talvez, toda aquela inflação que ficou acroada dentro desse tijolo, ela vai transitar no caixa, porque ele vai ser vendido, ou talvez ele vai ser reformado, retrofitado e locado por um valor muito superior do que aquele valor original. Ou aquele imóvel vai ser vendido e o terreno vai ser incorporado. Alguma coisa pode acontecer de tal forma a destravar um valor para o fundo. Então, muita paciência. Por isso que aquela primeira pergunta que vocês fizeram no Credit Suisse, ela é importante porque mostra que, realmente, o gestor, ele vem estando muito atento a essas questões do mercado imobiliário em si, procurando capturar os melhores momentos do ciclo imobiliário, sabendo a hora de entrar, sabendo a hora de não entrar. Então, isso é muito importante. Os relatórios sempre nos dão um cheiro para que lado a gestão está olhando. Isso é muito interessante. Maior risco do fundo no momento? Bom, é um fundo bem diversificado, muito grande, mas quase 3,4 bilhões em ativos. Mas é importante a gente colocar aqui que, para 2022, nós vamos ter uma quantidade interessante de contratos que vão vencer ou passar por revisionais. Nada que seja muito preocupante, mas é um risco. Então, 5% vão vencer e cerca de 35%, 40% vão passar por revisionais. É um risco que pode ser negativo ou positivo. Se você tiver uma renegociação, a maior, ele é um risco positivo. Parece estranho falar de risco positivo, mas existe sim. Então, o risco pode ter esses dois desdobramentos. É que a gente tem uma conotação sempre negativa do risco. Mas, de novo, se eu tiver que apontar algo a monitorar com mais cautela, é essa questão. A segunda coisa que eu monitoraria é como ficarão os efeitos da renda base depois de todo o ganho de capital que foi distribuído. Na nossa visão aqui, ele fica acima do que era lá atrás. Lembra daquele 0,78 lá atrás? A gente acredita que depois que normalizar a renda, que esses efeitos não recorrentes forem encerrados, a gente vai ter uma renda base um pouco melhor do que tínhamos no passado. Tá bom? Bom, por que tão caro? Na minha opinião, vale a pena. Esse por que tão caro é sempre aquele dilema. O HGLG é um fundo que historicamente negociou com um certo ágio patrimonial. O que isso quer dizer na prática? Ah, eu vou aceitar pagar mais por ele. Não. Não é por esse ângulo que você tem que olhar. O que eu quero que você olhe é que, se historicamente aquele fundo negocia com um ágio, é que a percepção de valor dos cotistas do mercado em relação ao fundo é maior. Então, não é que eu estou te falando para comprar com um ágio. O que eu estou querendo te dizer é que é o que é. Então, se o normal dele é negociar com um ágio, não adianta também você acreditar que só porque tem isso você não vai querer comprar. Então, muito importante falar isso. Tem fundos que historicamente negociam com um deságio, com desconto. O mercado pede um prêmio a mais. E não é por isso que você, você que está aí vendo o vídeo, está comprando. Então, veja, muitas das vezes a gente olha só um lado na hora de decidir. Por que aqueles fundos que estão com um deságio há muito tempo você não comprou? Porque mesmo com um deságio você não enxerga o valor. E por que esse fundo ou outro qualquer que está com ágio e que tem um histórico de ágio você não compra? Então, veja, de novo, o vídeo não tem a intenção de recomendar a compra do fundo aqui. Não fazemos isso em vídeos públicos, vocês sabem disso. Mas fica então essa reflexão para todos vocês, tá bom? Por que o fundo não teve sobras para os cotistas na última emissão? Aqui eu quero falar também genericamente para vocês. Tem fundos que ele tem uma demanda maior, tem fundos que tem uma demanda menor, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não consegue ter esse tipo de controle. O que eu quero mostrar, inclusive eu fiz até um vídeo com o Marcos Corrêa, talvez o pessoal da Suma até vai encontrar, foi uma resposta que nós demos dentro de um vídeo em que a gente falou justamente isso. Muita gente quis operar rateio e acabou se dando mal, porque teve que honrar todo o lote que ele solicitou. Então, eu estou pegando esse gancho da pergunta para responder uma coisa maior. Não queira adivinhar o que vai acontecer, de por que teve sobra, por que não teve, por que vai ter, por que deixou de ter. Quando você começa a entrar nessa vibe aí, como dizem os jovens, de querer operar rateio, achar que não vai dar, é onde você começa a ficar muito exposto a riscos desnecessariamente. Então, eu diria que cuidado, não façam isso. Fundo tem alguma alavancagem? Tem uma alavancagem embaixo. Aqui eu quero até fazer um elogio para a gente encerrar aqui o nosso vídeo. O elogio público ao CSHG é uma alavancagem baixa, de 5% a 10%, e o gestor coloca, ele coloca muito claramente no relatório gerencial, um gráfico de amortização mostrando a necessidade de caixa do fundo ao longo do tempo. Mostra que essa alavancagem é muito pequena em função, em virtude do tamanho do fundo. Tá bom? Então, dificilmente você vai ter problema de fluxo de caixa, dificilmente você vai ter problema de caixa. Lembrando que a alavancagem, ela normalmente, quando bem feita, ela está bem ancorada para o fluxo do pagamento do serviço da dívida, que é o juros e correção monetária. Isso, na maioria dos fundos hoje, está razoavelmente bem tranquilos, principalmente aqueles que têm contratos atípicos que foram lastreados. O problema é sempre quando a gente fala da amortização, que toda dívida amortiza o principal. E aí você tem que olhar qual é a posição de caixa do fundo e a capacidade que ele tem de fazer esses pagamentos até o fechamento total da dívida. No caso do HGLG, isso é muito pequeno, muito bem controlado. E mesmo nos fundos que têm mais alavancagem, é importante que o gestor tenha pelo menos dois anos de caixa suficiente futuro para não ter que depender de uma emissão lá na frente e correr um risco de ter que vender um ativo ou ter que empurrar a dívida um pouco mais para frente. Lembrando que toda dívida estruturada, a via de regra, é feita dentro do próprio mercado de capitais, inclusive com outros fundos de CRI. Então, não vejo que isso vai se tornar um problema para a gente, mas é um ponto de atenção. Então, como os fundos agora começaram a fazer mais alavancagem, é normal que a gente exija mais transparência dos gestores, que no caso do CSHG, eu faço a tecnologia pública, que está muito bem desenhado. Inclusive, eu venho pedindo para os outros gestores, que também têm alavancagem em seus fundos, que tragam essa razão de caixa contra a dívida para que a gente consiga entender, então, se há algum risco de curto, médio ou longo prazo. Longo prazo, via de regra, pode ter, porque você não vai ter o caixa suficiente para pagar toda a dívida, senão você não teria feito a dívida. Mas no curto e médio prazo é sempre importante. E aí, quando eu falo curto e médio prazo, eu estou falando de seis a dois anos, seis a três anos no máximo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho do HGLG. Quero dizer mais uma vez, nós fazemos esses vídeos com a certa frequência desses fundos mais conhecidos, porque as pessoas nos pedem. HGLG com 300 mil cotistas, muita gente nova entra no fundo e começa a nos mandar direct, mandar dúvidas aqui no plantão de atendimento e tal, e aí a gente acaba fazendo esses vídeos curtinhos, rápidos, até para mostrar um pouquinho e despertar em vocês o interesse para ir lá e ler e estudar um pouquinho mais sobre o HGLG e tantos outros fundos por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. mais uma vez, muito obrigado, valeu, compartilhem, dê aquele joinha e acesse todo o conteúdo disponível que a Suni colocou aqui para vocês. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!